Olá, meus amigos! Está começando mais um programa Além do Sexo, o seu programa de sexualidade. E o programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante, muito atual. Nós vamos falar sobre o universo gay. E para isso, eu trouxe um fofo, uma pessoa que eu adoro, que tá aqui do meu lado. Igor Quaresma, tudo bom, Igor? Oi, doutora, tudo bom? Ótimo! Aguardem até o final para vocês verem tudo sobre o universo gay. Igor, querido, obrigado por você ter aceitado vir aqui para a entrevista. Igor, me conte um pouquinho o que é que você faz. Tá. Eu sou formado em administração, tenho 27 anos. Eu trabalho hoje com consultoria e gestão empresarial para algumas empresas. Eu tenho um pequeno negócio também, uma espécie de doceria, que a gente faz alguns eventos aqui em Salvador. E basicamente é isso. Legal. E quando foi, Igor, que você percebeu que você descobriu a sua orientação sexual enquanto gay? E você disse assim, não, pô, não quero saber de mulher. Tá certo. Vamos lá. Eu sou o quarto neto, eu sou o quarto primo, né? Digamos assim. Então eu tinha três primos mais velhos que já eram, assim, entraram na puberdade antes de eu entrar. Então nesse meio tempo que eles entraram na puberdade, eu já entrei junto, quase, né? A gente gostava das mesmas coisas. Próximas as idades, né? Isso. Menos de um ano de distância de um para o outro. Nossa. Então, assim, para mim foi muito cedo a descoberta da sexualidade, né? Para mim era muito claro, apesar de eu não compartilhar isso, não contar isso para eles. Eu percebia que eles se interessavam pelos vídeos e revistas de mulheres. E eu também tinha acesso àquilo, mas não era exatamente o que eu gostava. Então para mim, em termos de sexualidade, era muito claro a minha preferência sexual. Que era por homens, né? Por pessoas do sexo masculino. Mas afetivamente eu não tinha interesse, eu não me envolvia emocionalmente por homens, né? Por meninos, no caso, né? Eu era bastante novo, acho que eu devia ter, sei lá, no comecinho da puberdade. E para mim, assim, não era nenhuma realidade, né? Dentro de casa, as minhas referências, dentro da minha família, eram de casais heterossexuais. Na mídia, as referências eram de casais heterossexuais, nos livros que eu lia. Então, assim, para mim não existia casal gay. Existiam homossexuais, mas aquilo não ficava muito claro para mim. Não fazia parte da sua realidade, da sua vivência, não é? Isso. Você não tinha referência. Isso. Então, assim, eu me apaixonava por meninas, desde sempre. No colégio, eu tinha as minhas que eu ficava apaixonado, eu tive até algumas namoradinhas, até o ensino médio, assim, terceiro ano, época de vestibular ainda, eu me apaixonava por meninas. Para mim, não tinha essa possibilidade, não era, assim, não existia isso. Na TV, a gente tinha algumas referências, né? Mas eram referências até que não se enquadravam exatamente com o que eu sentia que eu era. Porque os homossexuais, eles também têm vários, têm um espectro muito grande, né? Sim. Então, tem, você vai ter aquele homossexual que é mais afeminado ou menos afeminado. Como é que vocês chamam? Vamos para a gíria. Vamos para o popular. Hoje em dia, tem a POC, né? Que é o mais afeminado. Qual é a POC? É o mais afeminado. É o afetadão. Não sei exatamente se existe a gíria para o que é menos afeminado, né? Mas o enroxido, né? O urso é mais uma questão corpórea, né? Ele é cara maior, mais gordo, peludo, barba, isso. Não quer dizer necessariamente se tem mais trejeitos ou não. Certo. Então, eu não me enquadrava. E barbie? A barbie é aquele, o malhadinho, normalmente depilado, com o cabelo perfeitamente alinhado, bem, a pessoa que é bem cuidadosa com a aparência, né? Bem vaidoso. Certo. Enfim, tem diversos tipos, mas na TV, assim, no convívio que eu tinha, eu não tinha algo que se aproximasse ao meu estilo de ser, ao que eu me identificava. Então, não tive a oportunidade de ver algo na TV ou dentro de casa que eu falasse, ah, eu sou assim, então... Gente, como isso é importante. Então, essa falta... As referências nesse início. Sim. Essa falta de referências me deixava um pouco confuso. Eu não entendia exatamente o que estava acontecendo. Eu sabia que sexualmente eu era traído pelo sexo masculino, mas eu ainda me apaixonava por meninas. Então, eu... Ah, será que eu sou bi? Então, eu comecei a achar que eu era bissexual. Mas essa diferença era bastante clara. E aí, até o momento que eu cheguei numa fase da adolescência, né? Já nos meus 18, 19 anos, que eu comecei a ter acesso a algumas séries e alguns filmes que não eram nem aqui do Brasil. Então, aqui no Brasil a gente não tem muito essas referências. que eu comecei a assistir e tinham referências de diversos aspectos, de diversos espectros, né? Desses que a gente contou. Fale alguma delas. Eu assisti uma série que se chamava Brothers and Sisters. Sim. Que tinha um casal gay na série. Eles se enquadravam muito naquilo que eu achava que se parecia comigo. Sim. Eles eram aqueles rapazes, assim, bem... Quase eram héteros, sabe? Em termos de comportamento, mas era aquele... Fazia tudo que um homem fazia. No padrão, exato. Só que eles tinham uma relação sexual por outros homens. E afetiva. E afetiva, certo. E aí eles se casavam e tal. E eu comecei, nossa... Então, existe essa possibilidade. Eu posso seguir por esse caminho também, então. Que pra mim não existia antes. Tinha a outra série também que era muito forte na minha adolescência, que era Glee. Glee. Que é uma série quase que infanto-juvenil. Já acabou essa série também. E tinham algumas referências tanto pra lésbicas quanto pra gays. Tinha... Tem também outras séries que eu não cheguei a assistir, Mas é Queer as Folk. The L. World também tinha. A The L. World era pra... Era um universo lésbico. Queer as Folk no universo gay. Mas acho que tinha alguns personagens de lésbicas também. Alguns filmes também. Eu assisti, de repente, Califórnia. Foi um que marcou bastante, assim. Eu gostava muito. Então foi a primeira fase, assim, que eu comecei a ter referências. E era uma fase que eu já estava começando a me sentir bastante confuso e até irritado, assim. Estava começando a ficar um tantinho deprimido, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E começava o medo de enfrentar aquilo e contar para os meus pais, contar para a minha família, contar para os meus amigos. E aí começa uma nova fase, né? Bom, agora eu já descobri que eu posso seguir por esse caminho. Eu sei que eu sou gay, eu gosto... Existe um caminho para eu trilhar? Sim. Eu sei que eu me atraio sexualmente e emocionalmente, né? Afetivamente por homens. Mas, tá. Já resolvi internamente. Mas agora eu vou ter que resolver com o exterior. Sim. Uma coisa é a sua identidade. A sua identidade já estava clara para você, tá? Você se sentia... Eu sou homem, tudo bem. A minha orientação, que é para onde vai o seu desejo, a minha orientação sexual é gay. Eu já sei que eu me atraio por outros homens, ok? Agora o meu papel é que ainda estava assim. Porque o papel é o que você... É o seu comportamento para a sociedade, né? Para a família. É o assumir-se, né? Sim. Então, essa foi a última fase. É. Aí, quer dizer... Foi uma última fase, mas é um longo caminho a ser percorrido, né? Aí eu... Bom, agora que eu já sei, já me entendi, eu preciso contar. E aí... Você andava com quem na sua adolescência? Com homens, com mulheres, com os dois? Eu sempre tive amigas mulheres. Você gostava mais de andar com meninas? Sim. Eu me sentia mais confortável andando com meninas. Por mais que ainda não estivesse tão claro, um pouco... Voltando um pouco no tempo aí, por mais que não estivesse tão claro ainda para mim que eu era gay, de fato, eu já me sentia mais à vontade com as meninas. Certo. Eu não gostava de jogar futebol, assim... É isso que eu ia dizer. Por causa das preferências, talvez, das dos jogos e brincadeiras dos rapazes... Sim. Que não lhe atraiam. Sim. E as coisas que as meninas falavam e faziam eram mais atrativas. Sim. Eu me encaixava melhor nos grupos femininos. Certo. E aí, quando chegou... Isso foi sempre, né? Assim, desde quando eu era bem pequeno, eu lembro sempre de ter amigas, mas não de ter amigos meninos. Certo. Aí, quando eu cheguei na fase, assim, de vestibular, lá para os meus 18, 19 anos, eu... Que eu tomei essa decisão, não, agora eu preciso contar para alguém, eu comecei a contar para aqueles que me pareciam mais fáceis de aceitar, porque eu ainda personificava... Primeiro foi uma prima, depois uma cunhada, um primo, depois amigas. Para mim, eu personificava um medo muito grande em meus pais ainda, né? Eu não sabia... Principalmente meu pai. Meu pai tinha um comportamento que, assim, muito machista. A família de meu pai é muito tradicional, que é a família com quem eu convivo mais. E eu tinha bastante medo do que ia acontecer. Aí, o primeiro momento, assim, que eu me assumi foi para uma prima minha, eu estava muito nervoso. Aí, chamei ela para conversar, contei o que era e ela, assim, foi ótimo, maravilhoso. Isso foi curioso porque foi um primeiro momento que eu senti uma liberação de adrenalina muito forte, assim, eu estava com muito medo e depois uma sensação maravilhosa de que fui aceito, sabe? Primeiro aí, alguém já me aceitou. Então, vamos lá para o próximo. Até o momento que isso quase que virou um vício. Então, para mim, era muito agradável contar para alguém, sabe? Era emocionante aqui, aquele momento. Eu ficava numa adrenalina muito forte e quando eu contava, era aquela sensação maravilhosa. Então, ainda com medo de meus pais, da reação de meus pais, eu fui cercando o ambiente. Eu fui me enchendo de várias pessoas que me dessem sustentação para eu me aceitar. Era como se eu precisasse da aprovação de outras pessoas para eu ficar mais confiante de mim mesmo para ir até meus pais para contar. Perfeito isso. Então, eu fui contando para amigos, para primos e isso, irmão, até o momento que eu acabei escorregando um pouco. Eu acho que eu acabei contando para tanta gente que chegou um momento que era incontrolável. A notícia ia se espalhar de qualquer forma e ia chegar até meus pais. Isso gerou uma confusão muito grande dentro da minha família. Eu acabei contando para algumas pessoas erradas que, na época, não estavam, digamos, preparadas para receber aquela notícia. Hoje, são pessoas que me aceitam da forma que eu sou, que me tratam da melhor forma possível, mas que, na época, se assustaram com aquilo e acabaram influenciando muito o momento, até antecipando o momento que eu tinha que contar para meus pais. Eu ia esperar um pouco, fui e contei. Você sentiu que alguns amigos e parentes, não, tirando pai e mãe, depois que você revelou que você era gay, se afastaram um pouco de você? Não. Como eu não tinha amigos homens, então eu não tive esse risco de ter esses amigos. Você tem um irmão? Eu tenho um irmão. Você sentiu alguma diferença? Não. Ele foi bastante compreensível no começo. Nesse momento que eu contei para meus pais, aconteceram algumas coisas que desestabilizaram a... Assim, como muita gente já sabia, muita gente quis participar desse momento. Eu contei primeiro para meus pais, eles aceitaram bem. Só que depois muita gente se envolveu e trouxe coisas que não eram pertinentes para aquele momento. Certo. E isso acabou criando uma confusão muito grande. Então, desestruturou as relações todas. Até as pessoas... Até, por exemplo, meu irmão, que já tinha aceitado bem, já estava confortável com aquilo, ficou um tanto quanto desnorteado, porque o ambiente ficou tão explosivo naquele momento que ele entrou nessa onda. Agora, vamos lá. Para as pessoas que estão se descobrindo, né? Porque a gente sabe que desde os dois, três anos, a pessoa já tem a noção da sua identidade sexual, identidade, se reconhece enquanto homem ou mulher. E lá para a adolescência é que vai se complementar isso. Para as pessoas que estão nessa descoberta, Igor, o que é que você poderia dizer? O que é que essas pessoas podem fazer para que sofram menos? Porque a gente vive num mundo heterossexual, um mundo machista, um mundo patriarcal ainda, né? Então, por que é que o gay, o rapaz, o jovem que está se descobrindo gay, o que é que ele deve fazer para ser menos ruim e difícil a se caminhar, a se descoberta, a se assumir? Acho que informação. Você precisa estar preparado para encarar esse tipo de problema que pode acontecer. Pode acontecer no seu ambiente de trabalho, nos seus grupos de amizades até. Isso pode surpreender. Eu não tive esse tipo de surpresa. Eu não encarei preconceito em outros ambientes que não fossem dentro da minha própria família. Pelo menos até hoje. Pode ser que muitos... Sim, com outros... Porque é comum a gente achar que tudo são flores. Não. Nem tudo são flores. Muitos gays sofrem, sim, muitos preconceitos ainda, não é, Igor? Sim. Não é uma realidade de existir, assim, essa aceitação 100%? Sim. Eu acho que para mim, assim, entrando até naquele espectro que a gente falou mais no início, é, o homem gay com menos trejeitos, ele passa por menos dificuldades no local de trabalho, ele, assim, por mais, até mesmo que ele seja assumido, eu acho que as pessoas têm menos resistência, talvez, a aceitar aquilo. É, o homossexual que tem mais trejeitos, assim, pelos que eu conheço, é, talvez tenham passado por mais dificuldades do que eu passei. E talvez até tenham se reduzido a determinados tipos de profissão. Sim, também. Eu não sei se, eu tô falando aqui, né, mas eu não sei se isso pode ser uma realidade. Talvez a gente tivesse até que entender melhor isso. Porque eu acho que talvez um gay que ele tenha mais trejeitos, ele termina se voltando para profissões que são, isso, é o meio que aceita mais. Por oportunidade, né, porque podem ter ambientes que vão aceitar melhor aquele, aquele funcionário e vão dar mais oportunidades de crescimento até, é, mesmo estando evidente, porque quando o homossexual, ele tem mais trejeitos, é, está estampado, né, as pessoas conseguem identificar com muita facilidade. É, e isso talvez, é, cria algum tipo de resistência para algumas empresas mais conservadoras, mais ultrapassadas. Então, é um ambiente que tá mudando, assim, pelo que eu vejo, ainda bem. Ainda bem. Então, tem que me tornando as coisas mais fáceis. Ainda é um caminhar mais árduo, mais difícil. Vocês têm que testar muito mais coisas, não é, Igor? Sim. E, assim, a questão da informação é muito importante. Na época que eu me assumi, eu entendi que eu precisava estar armado de, assim, exemplos e de informações de todos os tipos. Então, eu li muito na época, eu assisti muito vídeo, documentário, filme, porque as pessoas iriam me engolir vivo, assim, das famílias, eu não tivesse, também, como colocar os limites, né, impor as minhas opiniões. Porque eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, e eu tava, assim, num embate com várias pessoas, é, com muito mais experiência que eu, com muito mais idade que eu, e era, eu estava na cova dos leões. Então, eu tinha que ter bastante cuidado, assim, e muita, muito domínio, e muita confiança do que eu tava falando, do que eu tava defendendo, e, assim, bater pé firme de que, não, eu quero isso pra mim, eu vou ser isso, independentemente do que vocês acharem. Mas, na verdade, o que acontecia, o que acontece, muitas vezes, é que por falta desses exemplos positivos, dessa notoriedade na mídia que a gente falou, né, muitas vezes, essas pessoas, por falta de informação, acham que, necessariamente, você vai seguir por um caminho que são daqueles exemplos que elas conhecem. Por exemplo, lá, nas últimas décadas, os exemplos que a gente tinha aqui no Brasil, a gente vai lá pra Cazuza, que, apesar de ser um cantor, um artista fantástico, Maravilhoso, eu adoro. Teve uma vida muito envolvida, com muitas polêmicas, né. Porque a questão da AIDS, também, naquela época, ela trouxe, assim, um ranço muito grande para o meio homossexual. E hoje, com o controle da AIDS, já ficou mais leve, né. Sim. Mas, que bom, eu gostei muito, não sei se você, quer que você gostou? Você gostou da entrevista? Massa, ótimo, maravilhoso. Ótimo. Você quer deixar alguma rede social sua, alguma coisa assim, Igor, ou não? As minhas são todas fechadas, na verdade, eu nem lembro qual foi a última vez que eu entrei. Então, tá bom, meu querido, muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. E assim, gente, terminamos mais um programa Além do Sexo e continue sempre ligados. Todas as segundas-feiras, às 17 horas, na LFTV. E aí E aí E aí E aí O que é isso?